Considerando se P e Q sejam proposições simples, a tabela a seguir mostra o início da construção da tabela verdade da proposição. Está ali. Em que não X indica a negação da proposição X. Completando a tabela, se necessário, assinale a opção que mostra na ordem em que estão os elementos da coluna referente à proposição. Ou seja, você vai montar aqui e vai botar de cima para baixo aqui qual é a ordem. Show? Para isso, galera, o que você vai fazer? Sempre que você tiver uma tabela, o que você vai fazer? Você vai fazer, sempre, você começa de dentro para fora. Primeiro, você vai fazer parênteses. Está bom? É igual a expressão. Parênteses, coxete, chaves. Primeiro parênteses. Então, vem cá. Parênteses. P e Q. Show de bola. P e Q. Vamos lá. Vamos fazer P e Q. Aí, eu tenho que saber a tabuada lógica do conectivo E. Muita gente já deve ter mandado você decora a tabela. Não. Você tem que saber a tabuada lógica. A tabuada lógica do conectivo E diz que tudo V dá V. O que é isso? Tudo V dá V. Diz que só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. É isso. Só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, quando tudo for verdadeiro, vai ser verdadeiro. E você vai fazer o quê? Você vai vir aqui nas letras P e Q, tá? E vai olhar em qual das linhas tem tudo verdadeiro. Qual das linhas tem tudo verdadeiro, galera? Só a primeira. Logo, o resto é falso. Tranquilo, tranquilo. O resto é falso. É isso. Beleza? Tudo V dá V. O resto, se não for isso, é falso. Então, P e Q. Depois, você vai fazer o cochete. O que é o cochete? O cochete é a negação de P e Q. O cochete é isso. Negação de P e Q. Você vai pegar essa daqui, P e Q, e vai negar. Quando você nega, na real, você muda o valor. Verdadeiro vira falso e falso vira verdadeiro. Então, vai trocar todo mundo. Verdadeiro vai virar falso. Falso vai virar verdadeiro. Falso vai virar verdadeiro. Falso vai virar verdadeiro. Beleza? Todo mundo junto aqui. Todo mundo junto aqui. Fala comigo. Tá? Joga aí pra mim. Todo mundo junto. Que agora vem o gran finale. Pra gente resolver. Vem o gran finale. Joga aí pra mim. Zero trauma. Tudo lindo. Sim. Sim. A calcinha. Stephanie tá aí. Só isso. Só. Sandra sim. Lucas sim. Rebeca zero trauma. Maurício. Gonçalo. Show. Beleza. Então, vamos resolver. Agora, gente boa. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e vai fazer P ou negação de P e Q. Olha pra cá. Vou botar até de roxo aqui. Você vai fazer P ou negação de P e Q. Você vai pegar essa primeira coluna aqui. E vai usar a tabuada do ou com essa coluna aqui que é a quarta. Mas, Renato. Eu não sei a tabuada do ou. Simples, cara. Simples, 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 simples. Simples, 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 simples. Gente. É um minutinho. Daqui a pouco eu conto pra vocês o que aconteceu. Pera aí rapidinho. Acabou, ó. Acabou, ó. E aí, não precisa. Não precisa. Pronto Voltei Voltei Coisas que quem sabe faz ao vivo Fazer um dano de casa Pode acontecer isso tranquilamente O que aconteceu aqui galera Eu estou gravando Enquanto não chega a mesa Que eu comprei Não sei se eu falei Num outro vídeo Eu já falei Mas não sei se você ouviu Vou falar novamente Eu Como o escritório O estúdio do MPP É muito próximo da minha casa Eu Não comprei uma mesa Para ter em casa Um home office E tudo mais Porque eu sempre ia para lá Então veio essa pandemia E eu não vou mais para lá Então eu comecei a gravar E hoje Eu gravo no quarto do meu filho Do Heitor Eu gravo no quarto do Heitor agora E aí o que acontece Eu Agora A Débora precisava entrar aqui Para pegar a fralda Para trocar o Heitor Então foi isso Por isso que eu levantei Para isso Ele está rindo lá Por isso que eu levantei Para pegar Quando chegar a mesa Eu comprei uma mesa Tudo mais Aí eu vou Não vai ter mais isso Porque vai estar no No outro quarto ali Que vai ser reservado Para isso Mas enfim Enquanto isso Vamos embora Aí galera O que acontece Voltando aqui Do O Como é que a tabuada do O A tabuada do O Diz que Tudo F Dá F A tabuada do O Diz que Tudo F Dá F Tá Quem prefere Vai ser verdadeiro Quando não vai ser verdadeiro Assim vai Tudo F Dá F Ou seja Só é falso Quando tudo é falso Qualquer outro caso É verdadeiro Então vamos lá Eu vou olhar Linha por linha E vou marcar Se é verdadeiro Ou falso Tá bom Lembrando que eu tenho que olhar A primeira e a quarta Então eu vou botar aqui A primeira Chama atenção E a quarta Tem tudo F aqui galera Não Vou botar até de amarelo Então o resultado aqui é Verdadeiro Beleza Tem tudo F Não Então o resultado é Verdadeiro Show Agora eu vou olhar A segunda linha Tem tudo F aqui Não Então o resultado é Verdadeiro Por que? Se tiver tudo F Dá F Caso contrário É verdadeiro Tem tudo F aqui galera? Não Então o resultado é o que? Verdadeiro E aqui Nessa última linha Tem tudo F gente? Não Então o resultado é o que? Verdadeiro Opa Deu exatamente isso aqui Tudo Verdadeiro Que deu Deu tudo verdadeiro Correto? Então Qual é o gabarito correto? É a letra E Que eu estou na frente da letra A Deixa eu deixar aqui Vou deixar aqui só Vou descer aqui a letra E Vou fazer melhor Vou descer a letra E aqui Só para a gente marcar Para não ter que sair daqui Então qual é o gabarito aí? A letra E Ah eu não estava vendo Gente Baixa o material da aula Está aqui na descrição Letra E Letra E Show de bola Opa Gostou dessa dica? Então se você Vai fazer o concurso do MP São Paulo E quer aprender matemática e raciocínio lógico Para passar no concurso Ficando na frente de milhares de candidatos Então precisa se matricular agora No nosso curso Para o MP São Paulo Um curso completo Com toda a teoria de matemática Raciocínio lógico Mais de 500 questões resolvidas Da Vunesp Passo a passo em vídeo Curso que te leva do básico Até o mais avançado Tentira dúvidas Abaixo de cada aula Você pode mandar sua dúvida da aula Ou questão que foi trabalhada na aula Material em PDF De acompanhamento Curso mais completo do Brasil Para o concurso do MP São Paulo Então já clica aqui na descrição E vem fazer a sua matrícula Que eu estou te aguardando Lá do outro lado Para a transformação começar Você sabe Que no TJ São Paulo E qualquer prova Da Vunesp Matemática e Raciocínio São um diferencial Então chegou a hora De você ir para o próximo nível Em Matemática e Raciocínio Clica aqui embaixo Faça sua matrícula Estou te aguardando No nosso curso Para o MP São Paulo Um grande abraço Até as aulas E tamo junto E pra cima deles Rumo ao MP São Paulo Um abraço galera Te vejo nas aulas